E aí pessoal, nesse vídeo vou mostrar pra vocês resgatando a skin glow ou brilho no Galaxy Note 9 O mesmo que foi resgatado a skin do Galaxy Então vamos lá, vamos na abinha aqui de V-Book A skin está aqui Vou comprar O cartão já está registrado na conta Galaxy Store Confirmado Registrado, agora a skin já está na conta É isso aí, falou pessoal